Boas! Só vou até Lisboa, pode ser? Ah... Lisboa está ótimo! Bora! Por que é que tu me deste belé? Não tenho azar de mendigo, sinceramente. Não tenho azar de que ias sobreviver uma noite inteira ao relento. Já sei. George Michael. George Michael não é uma banda. Só vale em bandas, portanto eu ganhei. Vais continuar a fazer batata até Lisboa, é isso? Também não falta muito. Bem-vindo!